Folga, 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 minha gente Folga, folga, minha gente, que uma noite não é nada Que uma noite não é nada Com licença, com licença, patrão Nesse momento, sem demagogia Entre galpões e as instâncias O lema nosso dessa casa Em qualquer terra e em qualquer chão Tudo pela tradição Muito bem, nós temos essa noite Sem sombra de dúvidas Que nos encher de orgulho, nosso coração Por tudo que nós tivemos durante os 20 anos aqui Nesse galpão Professor Carlos dos Anjos O nosso orgulho por essa tradição A bagagem dessa mala de garupa Que hoje descarrega os bons recordos E uma carga de saudade Com bons recordos Que nós sabemos disso Primeiramente queremos Que se aproximem junto A patronagem Do CTG em José E os membros da comissão, por favor Queremos que todos se aproximem aqui para nós Para nós darmos início nessa noite Aquilo que nós devemos por obrigação Para transmitir os bons recordos E para lembrar daquilo que foi E que é os 20 anos Aqui pela cultura Pelos eventos Do CTG em José Tudo nessa bagagem Que o professor Carlos dos Anjos O nosso carinho O nosso satisfação Claro está aqui Maravilha, que bom Pedimos também A todos os alunos Que já passaram E que estão Ainda em atividade plena Com Esse transcurso Do nosso incentivo Pela dança tradicionalista Valeu E a Evelyn Tem aqui A agenda Para Falar do que vai ser Essa peculiaridade Dessa noite aqui Olá Boa noite a todos Tio Carlinhos Tio Carlinhos Você achou que ia ficar Sem essa, né Você achou, né Que depois desses 50 e poucos anos Você ia passar livre dessa Mas não deu, Tio Essa galera inteira Que se movimentou Alguns já não estavam mais Morando em Santa Rita Tem gente aqui Que veio com filhos Um, dois, três Veio com o marido Veio com os pais Todos estão aqui Para te homenagear, Tio Porque você A Tia Elisa A Belinha Merecem E quando a gente Fala de filhos, né Cara, pensa num paizão Olha quantos filhos Aqui, Tio Carlinhos Quantos filhos Todos seus E eu queria resumir Um pouco do nosso sentimento Eu falo por todos Os que foram na Invernada Os que estão aqui Em algumas palavras Que foi escrita Por jovens Da Juvenil Em uma carta Que fizeram Para o Tio Carlinhos Faz um tempo, né E lendo essa carta A gente percebeu Como que aqui resume Aquilo que é o nosso sentimento Então, Tio Carlinhos É pra você, tá Tio Carlinhos Algumas pessoas Marcam a nossa vida Deixam mensagens Que nunca se apagam Dos nossos corações E da nossa mente Que se tornam aprendizados Que levamos para sempre conosco E nem sempre É por meio de palavras Que aprendemos Ética Generosidade Amizade Humildade São atitudes E qualidades Que se vêem Nas ações E ficam De exemplos E inspiração Tio Você foi Uma das pessoas Mais marcantes Das nossas vidas Foi alguém Que nos fez Repensar Em o nosso lugar No mundo E a importância Do nosso modo De estar E pensar Nós Te admiramos Muito E temos Uma grande estima Pela sua pessoa Obrigado Por se dedicar Ao seu trabalho Com tanto entusiasmo E verdade Você faz Os seus alunos Se sentirem especiais E pessoas Capazes De alcançar Um sonho As lições Que aprendemos Com você Estarão para sempre Conosco Por isso Você é o nosso Eterno Professor de Danças Te desejamos Toda a felicidade Saúde E o amor Do mundo Obrigada E é dessa forma E carinho Que todos Dispensam comentários O Centro de Tradições Gaúchas Índio José Se refere ao presente Certificado de agradecimento Ao Professor Elton Carlos Lopes Dos Anjos Tio Carlinhos Carinhosamente Professor Carlinhos Tio Carlinhos Aqui Que por esses 20 anos Que está Sempre à frente Desses brilhantes trabalhos Tudo Pelas danças Tradicionais E pelos eventos Que foram Indispensáveis Que foi um trabalho Que nós temos que agradecer De realidade Todos os que passaram Os patrões Os ex-patrões Só tem a dizer O muito obrigado Pelo trabalho Pelo empenho Teu E nós Gratuitamente Em nome da comissão Em nome do patrão Quero que tu receba Esse certificado De agradecimento Como bom Recuerdo E que seja Esse mais Um impulso Na tua carreira Obrigado professor Agora os alunos Que pediram A palavra Do professor Agora sim Estou sem palavras Eu quero dizer que Eu estudei Meu sonho Era ser médico Nós Minha família Bastante filho A minha mãe De bastante filhos Bastante Nós somos Muitos irmãos E por aí A minha mãe Dava estudo Para nós Até a quarta série A minha mãe Foi a nossa professora E ela sempre dizia Respeitado o pequeno Até o mais grande E tudo que for fazer Fazer com amor Fazer com vontade Fazer com garra Fazer que cada dia Brilhe mais Cada dia Sai mais bonito O seu trabalho E estudando 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 Vi que eu gostava Nas danças Por aí Com oito anos de idade Comecei a dançar E no momento De escolher Para ir para uma faculdade Eu optei Para seguir Ensinando as danças E me dediquei Ir buscar conhecimento Andar atrás Do Paixão Cortes Que é a fonte Onde está Os ensinamentos Onde surgiu Os ensinamentos É a fonte De tudo Que nós sabemos É com o Paixão Cortes E com os ensinamentos Do Paixão Eu vim parar aqui No CTG Índio José Se eu não me engano Foi em agosto De 1997 Aconteceu um rodeio Aqui Paixão Cortes Me convidou Para vir E eu vim Neste rodeio Chegamos Neste rodeio Dançamos Eu fiz 600 quilômetros Para ensaiar Com um grupo Só para a gurizada Saber que Às vezes Estão aqui Na porta da casa O CTG Ainda dá o ônibus Para ir buscar A gurizada Dar uma chamadinha E às vezes Não vem Eu fazia 600 quilômetros Para ensaiar Só para vocês Terem uma ideia Para ensaiar Para não deixar O grupo na mão E viemos dançar aqui Ficamos em segundo lugar Mas para nós Não importava o resultado Importava uma boa apresentação E divulgar A cultura Em outro país E surgiu o convite De uma forma Engraçada A Paixão Cortes Eu liguei para ele Para conversar De um curso Que nós estávamos Organizando lá Carlinho Está acontecendo Um rodeio Lá na Santa Rita No Paraguai Mas Paraguai Vai ter o que? Vai ter dança lá? O que vai? Não, não, não Tem um CTG bom Um CTG grande Vamos lá Vamos lá Precisamos de Levar uns grupos Para dar força E aí Se juntamos E viemos aqui E naquele rodeio Surgiu O convite Para mim vir Da aula aqui E eu não vou Seguir a linha Dos acontecimentos Porque nós vamos Muito longe Mas de 97 Para cá Num contrato Assinado pelo Patrão Mesomo É a vaneira marcada Para mim vir Amém. Que festa bonita, o seu José, lá de Galmeia, dançando a família toda. A Luz, a Natalha, a Josiane, a Eli, o seu Alex, a Cintia, a Cintia, Marquinhos, a Doutora Patrícia. Não sobrou um bar pra doutora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL